Alimentação na pandemia, a sua rede social com informação nutricional. Com a pandemia do coronavírus, os hábitos das pessoas têm mudado bastante. Além de um tempo maior parados e sem realização de atividades físicas, houve um aumento do consumo de alimentos processados e ultraprocessados. E com isso, o crescimento de algumas doenças, como ansiedade, estresse, compulsão, depressão e obesidade. Pensando nisso, surgiu a Alimentação na Pandemia. Fizemos o desenvolvimento de orientações e intervenções nutricionais para toda a população, adequando a nova realidade imposta pela pandemia do coronavírus. Aqui você encontra posts informativos, receitas, indicações de aplicativos e muito mais. A nossa página se encontra no Instagram, rede social muito utilizada por todo mundo. Mas quem não faz parte da rede, não fica de fora. O nosso IG é público e pode ser acessado pelo navegador do seu celular ou computador. Todos os conteúdos da nossa página são produzidos por alunos da área de saúde, juntamente com a professora Larissa. Somos alunos dos cursos de Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Medicina, Naturologia, Biomedicina, Nutrição e Odontologia da Faculdade Unibh. Realizamos as reuniões via plataforma Zoom, onde discutimos e realizamos pesquisas para que possamos produzir os conteúdos. Desde a criação da nossa plataforma, em maio, tivemos um feedback muito positivo de todos os usuários. Até o momento, alcançamos 264 contas. E toda semana, temos diversas interações com o conteúdo. Venha você também conhecer a nossa página, Alimentação na Pandemia, informação de qualidade e em saúde, com apenas um clique. Tchau, tchau, tchau.